Salve Renatão, tenho 1 metro e 95, pesando 136 quilos, 135 quilos e estou com 30% de gordura. Está difícil ter comprometimento para treinar regularmente, eu treino sozinho, tendo 3 vezes na semana, sabe me orientar? Sei querido, não fique sozinho, venha conosco na nação. Olha, a maior parte das pessoas que mandam perguntas, literalmente, tem a necessidade de fazer parte dessa nação. E as pessoas não entendem o porquê nós criamos a... Ah Renato, você criou a nação para vender um curso, entende, isso não é um curso, eu não preciso disso. Eu tenho minhas empresas, tenho meus negócios, tenho muito mais coisa importante para isso. Não é 29,90 que vai resolver minha vida, 29,90 é para você construir a manutenção de um complexo tão grande como é essa comunidade. Existem pessoas e pessoas trabalhando aqui para poder deixar toda essa comunidade pronta para vocês, não é esse o problema. Eu queria construir um ambiente, um ambiente que construísse para as pessoas motivação, disciplina, regularidade, aliados para que você não me dissesse que está difícil manter a regularidade, para dizer que você não está desmotivado. Olha essa galera aqui, bota aí Maurício, roda aí um pouco do que a galera está postando, vê se essa galera está desmotivada, volta lá o cara na bicicleta lá brincando, vê se ela está desmotivada, vê se ela está chateada. Olha lá, muita gente super animada, postando, mostrando o seu prato, mostrando o que está fazendo. Olha lá, isso aqui te ajuda, cara. Isso aqui te motiva. Porque quando você está desanimado e você vê o relato dessas pessoas cheio de energia, você fala assim, bora, estou com vocês, vamos para cima. Esse é o projeto, esse é o jogo, entendeu? Olha lá, muito legal. E tirando dúvida, perguntando, conversas. Curiosidade aqui, comentários, todo mundo conversa entre si, Renato, aqui. Olha isso, o cara fazendo o depoimento dele, fala pessoal, eu queria saber a maior dificuldade que vocês têm ou estão tendo, uma curiosidade. As minhas maiores dificuldades sempre foi manter o cardio, pois muitas vezes eu simplesmente ignorava ou não tinha ânimo e muita vontade de comer doces. Hoje em dia eu tenho conseguido me manter firme no cardio e quando sinto vontade de comer doce, eu como uma maçã para secar. Está aí, para saciar. Olha, a Dani, a Daniel, a Daniel? Daniel Lima. O Daniel, Daniel. Daniel. O Daniel mandando aqui o relato dele. E aí tem um monte de gente comentando, conversando com ele, dividindo conversas. Por quê? Porque as pessoas se compactuam das mesmas dificuldades e vai passando dica. Entendeu? Ó, sem vergonha, o cara lá mostrando, ó, cara, esse é meu físico atual, vou mudar, cara. Eu quero mudar isso. Entendeu? Olha o que ele colocou. Essa vai ser a foto do fundo do poço, de agora em diante e só para cima. Cara, o que o Diego está buscando? Buscando motivação. Buscando uma forma de melhorar, de alguma forma, o ecossistema para ele criar a coragem. Legal, pessoal? É esse o objetivo da nação Renato Cariani. E é por isso que eu quero muito ver todos vocês lá. Sou o Welson Jesus. Querido, se você não fizer isso com regularidade, fizer isso aos finais de semana, e se você estiver falando de um drink, por exemplo, dois drinks, três drinks, fica tranquilo. Não serão três drinks num sábado à noite que você vai perder o seu shape, não. Fica tranquilo. Você é muito mais o que faz em 80% da sua semana do que só nos 20%. Esse é o meu estilo de vida. Eu tomei meus três drinks no sábado também. E aí Obrigado.